Olha aí, Carlinhos, tudo bem que disse, ó Passemos ali 4h10 ali depois de a torre Meteram bala na gente e meteram no outro aqui também Olha aqui no para-brisa A bala, tá vendo? Olha a bala aqui dentro, ó Tá vendo? Olha que aí adulto que pegou desse carro Olha, pegou aqui de rastão Pegou aí que tirou o torre Tudo bem que disse, ó Estamos pegando todo mundo ali depois de a torre Pegou a gente aqui, acertou o tanque Esvaziou o tanque, eu tô aqui em Cablobló no posto Aí pegou 3 tiros no carro da gente Eu me abaixei, eu já botei por cima e botei aí Se não botar, será pior Olha O buraco de uma bala A outra aqui, ó E aqui no tanque, porque Aqui, ó Três tiros pegou na gente Por sorte a gente escapou Não venho mais nunca Só venho essa viagem mesmo Arriscar a vida por 200 conto Oxe, Deus me livre Tá, eu tô aqui em Cablobló Esperando amanhecer pra consertar o tanque O cheque de um Com o que Com o que Com a Com o que Com o Com o Com o